Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a fantasia marcial da nossa necessidade de buscar estereótipos e como isso pode se tornar uma armadilha para todos nós Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma e vamos começar falando dos prováveis motivos que levam uma pessoa a procurar uma escola de artes marciais O interesse pelas artes marciais contagiou crianças e adolescentes A finalidade da arte marcial não é garantir vantagem em brigas de rua, não Ela envolve uma filosofia voltada para a consciência pacífica e para o desenvolvimento do equilíbrio físico e mental Os mais comuns procuram uma atividade física, uma filosofia, autodefesa ou até mesmo um hobby Aliás, esse último, o hobby, eu acredito que seja a forma mais sincera que alguém tem de procurar uma academia A pessoa vai despida de conceitos, preconceitos e ansiedades A derrota não existe neste esporte, não é? Não, sensei! Prepare-se! Quem procura simplesmente uma atividade física Principalmente essa questão de queima de caloria Arte marcial não é para queimar caloria A queima das tais calorias é uma consequência Acaba entrando numa aula que a princípio parece bem divertida, bem dinâmica Porém tem dias que essa aula vai ser estupidamente teórica Onde se explica conceitos Onde você passa às vezes duas ou três aulas aprendendo um movimento Para depois poder executá-lo com força, com velocidade Então a gente já sabe que vai além da atividade física Apesar de ser uma 4 3 2 1 2 Uma academia multimodal que tem zumba, musculação, power pilates, vai saber o que Uma aula com 20 alunos Onde você corre uma hora de aula Faz polichinelo, soa, dá sob o chute Aula no chão, faz o que tem que fazer Dá horário, tchau, vai tomar banho Pega as coisas no armário e vai embora Aí a filosofia acaba virando algo enlatado Alguma palavra pré-fabricada Alguma coisa que você lê em palitinho de sorvete Ou livro de autoajuda Nossa, cara! Esses biscoitos são muito sábios! Apenas passando por uma porta aberta você vai encontrar sua recompensa Ah, eu quero procurar algo para aprender a me defender Aí você entra numa aula bem tradicional Na qual não tem nenhuma noção de pugilismo ou até de solo Não vou nem falar de faca Então, cara, por que você entrou nessa aula? O método que você utilizou para encontrar aquilo que você quer Está te trazendo resultado? É essa questão de hoje Arte marcial é um estilo de vida Ele tem que estar perfeitamente entrelaçado com sua vida Você não pode viver numa bolha no tatame E uma vida completamente diferente fora Aquilo que você faz dentro da escola de arte marcial Tem que primeiro não atrapalhar o seu cotidiano E numa escala melhor ele tem que auxiliar o seu cotidiano Porque é muito comum o local de treino virar um ponto de fuga É, fuga Onde ali você pode ser o reizinho da acrobacia Você pode chacoalhar o seu facão de forma muito competente Você pode finalizar todo mundo Ou seu cara agressivo consegue nocautear Acaba a aula Você vai para casa retomar sua vida Você abaixa a cabeça por um chefe idiota Você se submete às pequenas corrupções do dia a dia Você não toma providências contra os problemas Pronto o nosso franquim Olha que lindo que ficou Né? Quando a gente vai escolher alguma coisa para fazer A gente está buscando algo diferente para a nossa vida Ou queremos mudar algo que não está bom Ou queremos acrescentar O porquê você busca a atividade é muito importante Como eu disse, a atividade não pode ser uma fuga Ela tem que ser um alicerce para a mudança Então o número de informações que você busca A lógica daquilo que você está vendo importa Observar mais do que pensar E não simplesmente aceitar São algumas peças muito importantes na hora da escolha No momento dessa escolha vem à tona Muitas informações que nós recebemos, absorvemos e nem reparamos O primeiro caso que eu sinto é que quando você pensa em arte marcial Você pensa em alguma coisa oriental Sendo que tem diversas artes que não são orientais Então você pensa naquele mestre chinês, japonês Ou seja o que for Aquele estereótipo de filme Aquela roupa antiga Aquela postura monástica Aquele cenário bonito Atitudes completamente exóticas E diferentes daquela vida ruim que você vive Esse ano eu vou sair de Buda É inconsciente Seja um filme, seja uma cultura ruim popular Ou seja O estereótipo que se cria de pessoas e ambientes marciais Isso pode detonar a sua escolha Ah, eu preciso de equilíbrio Eu vou procurar yoga Yoga é muito bom Eu não estou criticando a prática De forma alguma Mas você mistura yoga com o estilo de vida indiano Então na Índia as pessoas são sábias Os gurus Pessoas iluminadas Vivem o desapego das coisas materiais Tudo muito colorido Cheio de incenso Bonito Mas aí você começa a checar o que é a Índia Na sua maior parte A Índia tem muita gente miserável A Índia é super lotada A Índia tem uma cultura de estupro absurda O trânsito é caótico Você tem regiões onde o sujeito está andando na rua Levanta lá a roupinha dele Faz cocô no chão e continua andando Aliás, falando de cocô As pessoas fazem cocô no Rio Ganges Onde as outras se banham Para se limpar espiritualmente Ou seja que for Então muitas vezes a pessoa vende Pedacinho da cultura que interessa Para que o produto dela brilhe E você acaba comprando o todo Vamos falar de outras atividades Aí eu volto a esse assunto O Kung Fu O Kung Fu é aquela cultura milenar Temos medicina chinesa Temos a questão da respiração Temos toda uma carga filosófica 3 mil anos antes de Cristo já tinham a escrita Isso é fantástico, né? Pena que quando Mao Tse Tung Veio com a reforma comunista Quase 90% da população era analfabeta Depois da revolução Virou um país comunista Que aos olhos do mundo Pode ter crescido como um país Mas massacrou sim a população Temos toda aquela cultura chinesa Mas o pior produto que a gente encontra no mercado é chinês Então nós temos aquela vida monástica Os monges guerreiros Que quando veio a mesma reforma comunista Foram quase que exterminados Guerreiros falhos Nós temos o Confúcio O San Su Que tem pensamentos muito válidos Porém se você pensar bem A China não ganhou uma guerra que não fosse interna, né? Não vou nem falar das roupinhas Que vendem pra gente como chinesa Que normalmente são costuradas Por bolivianos escravos de c*** Mas a gente abraça essa cultura Que não existe Kung Fu De filme Vida real na China O japonês O japonês é disciplinado? Normalmente sim A gente vem nos estudos A gente vê muita coisa do Japão É toda cultura A indiana A chinesa O Japão E outros Tem coisas boas Não é esse o ponto Não estou falando que é tudo ruim Mas eu estou falando Pra onde a gente olha E o que vendem pra gente Então temos toda essa honra Japonesa Milenar A gente atribui muito isso Aos samurais Já é um erro Samurai Romanceado é uma coisa Samurai de verdade É um capitão do mato Coisa muito séria Tem um canal que está preparando um texto O historiador está preparando um texto Sobre samurais Logo eu divulgo Quando ele estiver com esse vídeo no ar Eu vou falar pra vocês Então a gente olha pra só um ponto da história Ou alguma coisa que Jogaram purpurina Num spray dourado Pra brilhar mais Esse mesmo Japão Tão disciplinado E centrado Foi aliado A uns 70 anos atrás A uma galera Que é totalmente repudiada Pela história O nazismo hoje A direita diz que é de esquerda Da esquerda e da direita Ninguém quer assumir o nazismo Porém na segunda guerra Eu não estou dizendo que o japonês é nazista hoje Nem o alemão O alemão já é outra história Eles mudaram Mas há pouco tempo Essa cultura milenar japonesa Estava de mão dada O que é hoje considerado Dos piores carrascos do mundo Então entende que é muito fácil Você olhar só pro que interessa Ou é muito fácil Pra quem vende Mostrar só aspectos do produto Que interessam Aspectos do produto Que vão fazer você comprá-lo Nós, nós todos Temos uma estúpida falta de raciocínio Em diversos assuntos Ah, quanto mais antigo melhor Cara, o Krav Maga é relativamente Relativamente não Em termos de arte marcial É bem moderno O Brasília Jiu Jitsu Nasceu de uma arte tradicional Mas foi totalmente modificada Para as necessidades mais atuais Cara, o próprio Aikido Não é antiquíssimo É baseado em algo antigo Mas foi reformulado Então esse conceito De quanto mais antigo melhor Cai por terra Falando da China Do Japão Da Índia A gente já viu Que essa história De ser oriental De você passar Purpurina num país Por causa de meia dúzia de histórias É burrice Todo país tem coisas boas E coisas ruins Você renegar A sua cultura As suas raízes Porque o exótico É mais atrativo Não dá, né? Numa vida palpável Numa vida real Numa vida que você queira Que traga resultados Eu acho complicado Quando você é totalmente leigo E está procurando Se iniciar num caminho É natural que você cometa erros Você pode ter sorte Porque você não conhece Então você acaba caindo No que todo mundo diz No que todo mundo fala É natural Mas a gente tem que aprender A observar E pensar um pouquinho mais Então você vai acabar caindo Numa escola Que você já viu algo No cinema Na TV No Globo Repórter Na Discovery Na History Channel Você vai cair nisso Porque é a informação Que você recebeu Eu acho que é esse ponto A diferença entre a informação Que você recebe E a informação Que você busca Você sempre vai receber O que o outro Acha interessante De passar Como aqui mesmo no canal Eu acho muito interessante Passar para os senhores Mais perguntas E menos respostas Porque se eu oferecer Respostas Serão as minhas respostas E eu não sou dono Da verdade Agora As questões Que eu sinto Que eu tenho As questões Que realmente me incomodam São pertinentes A maioria das pessoas Alguns encontraram As respostas para elas Outros pensam Que encontraram E outros Simplesmente ainda buscam Eu acho que a maior arte Na arte marcial É questionar Então você vai lá Procurar o Karate Eu já citei isso em vídeo Você espera o Kimono A faixa O tatame Você espera Encontrar um conjunto De informações Que você já recebeu Mas cara Tem Karate sem camisa Tem Karate sem Kimono Aliás o Kimono É moderno no Karate Mas isso é uma informação Que o leigo não tem Aliás Essa é uma informação Que muita gente Que praticar arte marcial Não tem Então a gente está sujeito A esses estereótipos Se você chega num local E o cara não está de Kimono Muitas vezes Você não tem um mestre oriental Ou uma foto De um oriental na parede Que na verdade Você nem sabe se existiu Você nem sabe quem é Mas a foto está lá Você se sente mais seguro Certificado também Ah você é certificado Aqui ó Mestre Kuxaixang Você não sabe quem é o mestre Você não tem o histórico Da vida dele Além daquele Que a escola Passa para você Você não vai ter acesso A essa informação Se esse cara é de duas Ou três gerações passadas Você vai acabar absorvendo Uma lenda Sobre a existência Desse sujeito Ao invés de observar Se aquilo que está sendo feito No espaço de treino É o que você quer Parece prático Ou tem no mínimo Uma lógica A minha principal birra Com a estereotipação É que você acaba Quando você entra Nessas escolas Que louvam demais A cultura estrangeira Você acaba esquecendo Da sua própria cultura E por mais Praticante de Kung Fu Que você seja Por mais Yoga que você seja Por mais Ninja que você seja Quando você for No país de origem Dessas artes Não adianta Você vai ser a desgraça Num vira-lata latino Num país estupidamente Tradicional Eles não vão aceitar Que a tradição deles Seja repassada Por um vira-lata latino Então você acaba Louvando Você acaba Engrandecendo Pessoas que te julgam Menos Uma coisa que me deixa Muito triste Nas academias de Kung Fu Que eu conheço É quando eu entro E encontro Uma bandeira da China Maior do que a bandeira Do Brasil Isso quer dizer Muita coisa Primeiro O próprio professor Se coloca abaixo Você treinar Uma técnica oriental Você gostar Do estilo de vida Supostamente Pregado pela arte É bacana É legal Mas você renegar Aquilo que você é É triste Você não é Um chinês Você não é Fruto da tradição chinesa Você é um brasileiro De raças mescladas Que deveria buscar A mescla de culturas Trazendo pra si O que elas tem de melhor E deixando o pior de lado Mas não A gente enxerga Nosso país Como algo ruim Como um problema Só que somos brasileiros Por melhor que nós sejamos Somos partes do problema Por ato ou missão Muitas vezes falam Ah, o brasileiro é isso O brasileiro é aquilo Eu sou brasileiro E não sou nada disso Procuro fazer meu trabalho Corretamente Procuro dentro das minhas falhas Ter coerência Naquilo que eu faço Procuro cuidar Da minha família Do meu cachorro Do meu estilo de vida Tento evitar Que se instale o tráfico Na porta da minha casa Tento votar direito Erramos Tento fazer tudo O melhor possível E esse tento Não é uma desculpa É assumir Que se erra Mas se você está atento Você conserta Então essa fuga Da nossa nacionalidade Mostra fraqueza Se você exibe A bandeira De outro país Numa escala maior Do que a do nosso Você é fraco Você é um fujão Na verdade Você só mora no Brasil Porque outro país Não te aceita Então você é Duplamente incompetente Porque você não é Nem brasileiro Nem chinês Japonês Coreano Ou raio que o parta Ah, então o marco É contra praticar Artes tradicionais Não, pelo contrário Minha formação básica É Kung Fu Adoro Kung Fu Tem coisas maravilhosas Mas também conheço Cada chinês Filha da mãe Que pratica Kung Fu Que mostra que a cultura Não é boa Como um todo A vida não é preto e branco A arte marcial Não é preto e branco São diversos Tons de cinza E não tem nada a ver Com aquele filmezinho Mescre Absorva o que tem de bom Entenda o que não presta Entenda o que é antiquado Aprenda a pesquisar Para ver que tem coisas Que sequer existiram Ou foram totalmente Transformadas Para que o produto Seja mais vendável E olha aqui Tradicionalistas De diversas artes Eu não estou nem Falando de faixa Que começou no judô No século XIX Mas todas as artes Milenares agora Tem faixa E vai o que parta Se você é tradicionalista E é a ver sua mudança Converse consigo mesmo Sou Marcos Gimenez Treinador e responsável Brasileiro Pelo Núcleo Dharma Gostou daquele joinha? Compartilha Assunto complicado Vamos conversar nos comentários De forma educada Obrigado pela participação E paciência dos senhores Até a próxima terça-feira Combateção Vamos colocar algumas formas De bater a prova E até o próximo vídeo Cung, 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 fu Chinês valente Homem pra chuchu Cung, 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 fu Quando ele briga Pula mais que um canguru Vamos lá Cung, 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 fu Chinês valente Homem pra chuchu Cung, 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 fu Quando ele briga Pula mais que um canguru A sua filosofia É fazer o bem a quem puder O cung só está errado Porque não é Ligado em mulher Vai nessa cung Cung, 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 fu Chinês valente Homem pra chuchu Cung, 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 fu Quando ele briga Pula mais que um canguru Cung, 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 fu Chico Obrigado.